Foi inaugurada hoje em Roraima mais uma etapa da rede de esgoto sanitário de Boa Vista. Foram construídos quase 130 quilômetros da rede, trecho que deve beneficiar 38 mil pessoas na capital do estado. As obras dessa etapa do sistema de esgoto contaram com cerca de 90 milhões de reais de investimentos do governo federal, de um convênio feito com o Ministério do Desenvolvimento Regional e um milhão do governo estadual. Boa Vista passa a contar com mais de 76% da rede de esgoto implantada. Traz um benefício social, por quê? Porque você possibilita a qualidade de vida. Não só para os pais dessas famílias, mas principalmente para as crianças. Porque uma residência sem esgotamento sanitário, os residentes, aqueles moradores estão muito mais susceptíveis a doenças. Com a conclusão dessa etapa das obras, 38 mil pessoas serão beneficiadas em sete bairros de Boa Vista. A expectativa é que até o ano que vem, a rede de esgoto da capital tenha mais de mil quilômetros de extensão e atenda a mais de 66 mil casas e comércios. A urbanização aqui do nosso município acaba melhorando a vida de nós, dos animais e tudo mais. Também evita a questão de doenças, de mosquito também. Então só é benefício. Obrigado.